Boa tarde! Oi, gente! Oi, meninas! Oi, meninas! Boa tarde a todos e a todas! Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ver quem vai entrar aí. Oi, oi, oi! Oi, gente! Oi, Delilinda! Tudo bom? Vanice, boa tarde! Oi, Danilete! Tá melhorzinha? Oi, Eva! Renata, boa tarde! Sheila, boa tarde! Eliane, boa tarde! Saudades também! Luciana, boa tarde! Mimas da Silvia Brato! Boa tarde, queridona! Beijão! Vamos compartilhando, tá bom? Convidando aí as amigas. Tudo bem, graças a Deus! Oi, Maria Lúcia! Bate carteirinha nas lives, minha queridona! Uma beijoca! Vamos compartilhando! Gislene, boa tarde! Célia, Regina, boa tarde! Edna, boa tarde! Vamos ver... Gina Botelho, boa tarde! De Portugal, seja muito bem-vinda! Gina Botelho, convida aí o pessoal de Portugal para estar participando da nossa live, Gina! Milena, boa tarde! Então, gente, hoje nós vamos fazer uma live em parceria da LitoArte com a Mansão das Artes. Milena, seja muito bem-vinda! Uma parceria da LitoArte com a Mansão das Artes, tá bom? Então, para quem não sabe, a Mansão das Artes fica aqui em São Paulo, tá? Na Avenida Amador Buena da Veiga, 4380. E também tem o site, né? Que é o www.mansoundasartes.com.br, tá bom? Vamos ver o pessoal entrar. Vão compartilhando, nós vamos ter sorteio, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vão ser sorteados aqui, ó. Aqui, são coisas que a Mansão das Artes está sorteando para vocês, tá bom? Então, tem esse aplique aqui, olha, que eu achei muito fofo, que você pode pendurar, fazer uma placa, tá? Ele vem aqui atrás, uma plaquinha. Achei lindo. Oi, Elis! Vanderli, um beijão! Ó, essa. Valéria, Cristina. Esse aplique aqui de portão, lindo. E esse aplique aqui também, de um arabesco de flores, né? Um ramo de flores muito legal. Muito legal. Se chegarmos a 150 pessoas, tá? Vai ser sorteado isso daqui, tá bom? Então, 150 pessoas vai ter este sorteio aqui. E é o seguinte, tem que compartilhar. E aqui na descrição dos comentários, tem que marcar três amigas, tá bom? Oi, Rosa! Seja muito bem-vinda, Rosa! Parreira, Sara, seja bem-vinda, tá bom? Então, marquem três amigas. Quanto mais amigas você marcar, mais chances você tem de ganhar. Porque o sorteio é feito pelos comentários, né? Então, quanto mais comentários vocês fizerem, mais chances você tem de ganhar, tá bom? Então, já sabem, três amigas, marquem três amigas. Quantas amigas vocês quiserem marcar, por favor, pra vocês ganharem, vai ser esse kitzinho aqui, tá? Se você, se a gente chegar a 150 e a gente chegar em 200 pessoas, além desse kit, vai ter o avental, tá bom? Olha, esse avental aqui, I love you artesanato. É um avental pink. Oi, Rosana! Oi, Ângela! Tá bom? Então, vai ter esse avental pink também, que é um tecido super resistente, muito bom, da marca Kayo, tá bom? E eu, Amira, Cláudia, muito boa tarde a todas. Então, vão compartilhando e marcando três amigas. Sempre, compartilha, marca três amigas. Quanto mais amigas, mais comentários vocês fizerem, mais chances vocês terão de ganhar. Então, 150 os apliques recortes aqui de MDF, 200 os apliques mais do avental, tá bom? Então, vou deixar de ladinho. Hoje, nós vamos fazer uma caixa muito legal, tá? Leide, Lenice... Então, quem quer, marque três amigas, compartilha. Quanto mais vocês marcarem e mais pessoas estiverem na sala, vocês têm chance de ganhar, tá? Fátima, a gente tem que chegar a 150 pessoas pra validar o sorteio, marcar três amigas aí nos comentários, tá bom? Pra elas virem assistir a nossa live e compartilhar, tá? Então, vão compartilhando nos grupos do Facebook, vão chamando as amigas, chamam os vizinhos, pede pra todo mundo entrar aí em casa na página da Mansão das Artes, também curtam a página da Mansão das Artes, tá bom? E pra quem é fora de São Paulo, que não pode vir conhecer aqui a loja, tem o site que é o www.mansãodasartes.com.br, tá bom? Fátima, você vai aí nos comentários, por exemplo, eu posso marcar lá, vou marcar minha irmã, tá? Aí eu ponho lá, Carolina Torres, aí vai aparecer já todas as Carolinas. Aí você vai lá e clica na pessoa que você quer. Aí você dá um espaço e coloca outro nome. Dá um espaço e coloca outro nome, tá bom? É bem facinho. É só ir você colocando o nome das pessoas que você tem no seu Facebook, tá bom? Então, vamos lá, teremos sorteio. Olha aí, a Dani Paiva colocou, marcou três pessoas. A Ellen também. Paula Gomes, já vamos compartilhando e marcando as amigas, tá bom? Então, hoje nós vamos usar essa coleção nova aqui, olha, da Lito Art, tá? Bons Momentos, chama essa coleção. Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse é o SD 1153. Ele é frente e verso. Olha que coisa mais linda. Esse é o SD 1154, tem vários cards aqui na frente, tá? E atrás, olha que mimo. Aqui também é um card, tá? Ah, eu queria mostrar isso daqui pra vocês. Além de ter, ó, aqui a parte toda floridinha, tem tipo uma washi tape aqui em cima, ó. Com uma frase que a gente recorta e coloca em volta, tá bom? O pessoal da Mansão das Artes está aí colocando o site pra vocês curtirem a página da Mansão das Artes e entrar no site da Mansão, que vocês vão enlouquecer com tantas coisas bonitas e legais. Oi, Eliane linda! Olha, aqui também são cards, moldurinhas. Aqui, olha que delicadeza. E também tem aqui essa parte da washi tape, tá? Uma folha de elementos pra gente recortar e colocar a composição. Aqui no avesso. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. É uma folha meio manchadinha com os riscadinhos, tem um pouco de manuscrito, tá? E também tem uma washi tape aqui, tá? Então, lembrando pra quem entrou agora, vamos ter sorteio chegando a 150 pessoas. Nós vamos sortear os apliques, recordes da Mansão das Artes, tá bom? A 150 pessoas. Se chegarmos a 200 pessoas, vai ter o avental também. Então, compartilha, marque em 3 amigas. Quanto mais vocês marcarem e comentarem, vocês vão ter mais chances de ganhar, tá bom? E nós vamos conferir, tá? Quem lá na página da pessoa que ganhar, se ela compartilhou e se ela marcou as 3 amigas também, tá? Então, vamos começar? Nós vamos fazer essa caixa aqui, que é um porta-joia. Eu vou abaixar aqui pra vocês verem, porque agora vocês não precisam ficar me vendo mais, né? O que interessa é aqui e agora. Peraí. Aqui, tá bom. Ó, nós vamos usar essa caixa aqui, que ela é uma caixa pra você fazer arte francesa, um 3D, tá bom? Então, ela tem um vidrinho. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Agora, ó, ela tem um vidro e a gente vai trabalhar um 3D por dentro aqui dessa peça, tá bom? Antes, a gente vai começar pela parte de baixo, fazendo toda a forração da nossa caixinha com os papéis da Litoarte. Deixa eu só pegar um pincelzinho aqui pra fazer uma coisa. Peraí. Esses meus cantinhos estão bem sequinhos, porque eu vou pôr papel e não... pra não borrar o nosso papel. Aqui, nessa peça, o que que eu fiz? Eu dei uma de mão de branco, tá bom? Tinta branca suprema da Glitter, que vocês também encontram aí na Mação das Artes, tá? Depois eu dei uma de mão da cor Pétala, também da Glitter, que vocês encontram na Mação das Artes. E nós vamos colar todos os papéis com a cola pano, tá? Oi, Noni! Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou medir quanto que eu tenho de altura aqui dentro da minha peça. Então, eu tenho quatro, eu tenho que pôr até os milímetros, tá? Deixa eu ver aqui. 4.2. Então, eu vou cortar quatro faixinhas de 4.2. Eu vou escolher qual papel eu vou querer colocar aqui nesta parte interna. Eu acho que eu vou colocar esse verdinho aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha guilhotina. Quem não tiver a guilhotina, pode fazer as medidas ou cortar aqui na base de corte, ou fazer as medidas normais. É só pegar meu lencinho amedrecido. Fazer as medidas normais, que a gente tá acostumado, tá bom? Só tirar aqui o pozinho. Pra não sujar o nosso papel. Então, lembrando pra quem entrou agora, vamos compartilhar. Compartilhem nos grupos aí do Facebook, convidem as amigas, tá? Compartilha lá no Instagram. Nós teremos sorteio. Chegando a 150 pessoas, vai ser sorteado os aplicos de MDF, tá? Recorte a laser. E se chegar a 200, nós teremos o avental junto. Então, marque três amigas. E vamos lá encher essa sala de aula. Pra vocês ganharem sorteio, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, compartilha pra assistir desde o começo. Então, aqui eu tenho 4.2. Eu venho aqui na minha guilhotina, posiciono e vou cortar quatro faixinhas, tá? De 4.2. Obrigada, Elza, querida. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Gente, vamos encher a sala. Vamos convidar os amigos pra ter sorteio, tá? Lembrando que o sorteio, a mansão das artes, manda pra vocês e não tem custo nenhum. Oi, Maria Luísa! Quatro faixinhas, já cortei. Então, agora eu preciso ver qual que é a largura, aqui ó, né? O comprimento, na verdade. Então, eu meço por aqui, ó. 17,5. Uma é 17,5 e a outra é 24,7. Então, eu venho aqui, ó, 24,7 e corto. 24,7. Duas vezes, tá? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. É, quem tiver chegando agora, compartilhem, marque 3 amigas. Teremos sorteio se chegarmos a 150 pessoas, apliques, apliques, recorte a laser em MDF, tá? E se chegarmos a 200, também tem o avental. É tudo de bom, né? Cátia, mansão das artes. Oi, Gorete, lindona! Deixa eu enfiar aqui, ó. Então, aqui, ó, já cortei as minhas faixinhas. Aí, eu vou ver o meu fundo, tá? Então, o meu fundo vai ser por 17,5 por 24,7. E o meu fundo tem que ser igual. Esse daqui dá? Não dá, ó. Até posso usar ele e colocar uma faixinha aqui, olha, dos washi tape aqui, se eu quiser, tá? Peraí, que eu vou ver qual que a gente pode estar colocando. Deixa eu ver se essa daqui dá. Deixa eu ver quanto que vai faltar aqui. 2,1. Vamos ver se eu tenho 2,1 aqui. Oi, Sandra! Primeira vez, seja muito bem-vinda. Tá. Então, aqui, olha, a gente vai usar aquele lá. E aí, eu vou vir aqui, olha. Vou colocar no 2,1. Bem certinho, tá? Seguro pra ele não andar. E eu preciso de 24,7 aqui. Então, eu não queria cortar a frase. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, onde tem essa borboletinha, pra eu manter a minha frase, tá? 24,7. Agora foi. Deixa eu ver se vai ficar certinho. Corações Azuis do Amando. Olha, gente, nós já estamos com 87 pessoas. Então, vamos lá. Compartilhar, pra gente chegar a 150, pra vocês ganharem o primeiro sorteio. E se chegarmos a 200, vai ganhar também. Vai ganhar também o avental, tá bom? E se chegarmos a 200 pessoas, fora o sorteio da Mansão das Artes, eu vou fazer um sorteio à parte meu, com algumas coisas, produtos da LitoArte, tá bom? Porque vocês merecem. Então, ela vai ficar assim por dentro. Olha aqui. Aqui vai ter uma washi tape. E aqui também vai ter uma washi tape. Olha que linda. Isso aí, Paulinha. Vamos. Quanto mais vocês marcarem as amigas, quanto mais vocês comentarem e compartilharem, mais chances vocês têm de ganhar, gente. Então, corre lá. Vocês querem ganhar esse avental lindo, maravilhoso? Eu vou até abrir ele pra vocês verem. Porque ele é muito lindo. O tecido é maravilhoso. Olha, ele tem bolso, tá? Olha que bolso lindo. Aqui, bolso. Helena vai participar do sorteio. Helenita, que tá chegando agora. Boa tarde. Maria Machado. Olha aqui, ó. I love you artesanato. Quem quer esse avental lindo, maravilhoso, de tecido? Super chique. Vamos chegar a 200 pessoas aí, gente. Pra gente concorrer a este avental maravilhoso. Então, voltando à nossa peça, tá? A gente vai usar... Dá uma bandejinha. A cola pano. Vou pegar um pincelzinho aqui. Deixa eu ver. A cola pano. E a gente vai iniciar... Meu número este avental... Então, Rosiane, por favor. Você tem que ser a que marque mais amigas aí. Pra ganhar este avental, tá bom? Vamos lá. Compartilha nos grupos. Convida as amigas, os vizinhos. Manda os filhos que estão em casa entrarem aí na live. Deixar todos os celulares conectados pra vocês concorrerem e ganharem. Colagem, tá bom? Juliane, amo comprar na Mansão das Artes. É tudo de bom, né, Ju? Então, aqui, gente. Eu sempre começo a fazer a colagem... Pra encapar a minha peça... Da lateral, tá? Nunca do fundo. Porque quando eu tiver... Se eu colo o fundo e se eu tiver passando cola na lateral... Eu posso sujar aqui, tá bom? Ah, Cristina, então. Tá vendo? Vamos lá. Colinha no pincel. Venho aqui, olha. 100 pessoas. Solta 49 pra chegar na 150 e já dá o primeiro sorteio, que são os apliques. Os recortes de MDF a laser, tá? Estico, ó. E venho aqui. Posiciono meu papel lá no fundinho, ó. Venho aqui com a minha espátula. Sempre deixa um paninho úmido ou um lencinho umedecido próximo, tá? Pra você sempre tá limpando a espátula, ó. Pra não sujar o seu papel, tá? E eu gosto também de usar a dobradeira. Não é necessário, tá? Oi, Karine, linda. Que saudade de você, cara. Ó. Nos cantinhos, pra ela aderir bem e grudar bem, tá bom? Olha aqui, ó. Boa tarde, Suzane. Aí eu venho aqui passando e eu vou tomando cuidado pra eu não pegar no papel que eu acabei de colar, não pegar a cola, tá? Não pegar excesso de cola. Então, eu tenho que ter bastante cuidado na hora de passar. Não pode ter excesso de cola, mas também não pode faltar cola, ok? Isso aí, Ideli. Vamos pedir pro pessoal compartilhar. As meninas aí que já estão acostumadas. Vamos compartilhar pra participar do sorteio. É pra vocês, né? Oi, Helene Brito. Não, hoje eu não... Ah, eu até posso chocar as meninas hoje. Ai, Helene, você é muito engraçada. Vamos lá, gente. Falta pouco pro primeiro sorteio. Ó, venham passando, esticando. Oi, Alessandra. Oi, Cris, linda. Tudo bom? Vamos lá compartilhar, convidar as meninas. Vão marcando três amigas aí pra participar do sorteio. Quanto mais vocês marcarem... Eu não tô vendo vocês marcarem três amigas, tá? Vamos marcando aí nos comentários as três amigas. Pra gente chegar até 150 pessoas pra ser o primeiro sorteio. Não esqueçam de deixar o paninho úmido, tá? Pra ir limpando o excesso de cola. Ah, pincel lindo! Obrigada. Ó, então eu vou passando a colinha, esticando. Em nenhum lugar pode faltar cola, tá? Então você tem que prestar bem atenção pra todos os lugares terem colinha. E lá na Mação das Artes, vocês encontram diversos, diversos... Produtos da Lito Art, tá bom? Diversos produtos da Lito Art. Não só os papéis de scrap, como os papéis PDs, como os papéis Slim Paper, os Spences também. Esse pincel aqui é da Tamako, tá bom? Eu acho que eu tenho ele já uns cinco anos. Ó, agora eu venho com cuidado, passando a minha cola aqui no fundo da minha peça, sem sujar o meu papel da lateral, tá bom? Então eu venho com bastante cuidado, esticando bem a cola, ó. Vão marcando três amigas aí, compartilhando, convidando as amigas nos grupos pra participar da nossa live e vocês chegarem a 150 pessoas pra concorrer ao sorteio, tá bom? Marquem todas as pessoas aí que vocês têm. Sim, muito boa durabilidade. Eu tenho uns pincéis também aqui da Condor, que tem uns 10 anos, gente. Então, vamos lá. Vejo aqui a parte de trás, onde estão as dobradiças. Eu vou colar primeiro este papel aqui, olha. Tá? Como eu já tinha um pedaço dele e eu não queria cortar outra folha, faltou um pedacinho aqui, eu cortei um pedacinho de outra folha que tem a washi tape e tá escrito assim, carinho, sorrisos, amor, família, saudades, recordações, alegria e muita fotografia, tá? E aí, eu vou fazer uma emendinha aqui, ó. Vou pegar a minha espátula, ó. E vou passar com vontade, tá? Para grudar bem o meu papel, não ficar nenhuma bolha. Deixa eu ver aqui, que eu acho que faltou um pouquinho de cola. Faltou. Na verdade, não é que faltou. Essa cola, pano, ela seca muito rápido. Então, assim, não dá para eu passar, ó, e ficar conversando, tá? Eu vou até puxar um pouquinho, ó. Para eu pôr mais cola aqui. Então, ela seca muito, muito rápido. Eu amo essa cola por causa disso. Só que, assim, passou, tem que colar. Vou passar mais um pouquinho aqui. Enfiar aqui para baixo, assim, ó. Para não ficar com bolha, tá? Quando o papel ficar com bolha, gente, ou é porque faltou cola, ou se tem excesso de cola também faz bolhas, e aí é pior, porque você não consegue tirar, tá? Então, tomem bastante cuidado. Terminou de passar a cola, já vem com o papelzinho, ó. Passa a espátula. E agora foi. Os cantinhos são com a dobradeira. Pincel de cola sempre limpa com água, tá, gente? Claro, né, que se a cola for a base de água. É, porque tem cola que não é a base de água. Mas, normalmente, as colas que usamos para colar papéis, para fazer a decupagem, a maioria, praticamente todas são a base de água. Então, assim, terminou de usar, já vai lá e lava. Ah, não dá para eu lavar agora. Deixa um tanquinho, um potinho com água, para vocês, é... limparem o pincel, tá bom? Pincel de cola não estraga, só estraga se você não lavar na hora, tá? Olha aqui que gracinha que ficou isso. Olha. Os cantos perfeitos, tá? Porque você tem que colocar a medida certinha. Para quê? Para você não precisar fazer aquele acabamento com o cordão de São Francisco, ok? Então, agora, eu vou pôr meu pincel na água, que eu não vou usar mais. Eu já dou uma chuchadinha nele ali, ó, dentro da aguinha, tá? Para ele absorver bem a água e depois eu lavar ele direitinho. Normalmente, isso, sempre deixe. Normalmente, eu lavo o meu rolinho normal, assim, com água corrente e uma vez por semana eu coloco eles de molho no... ou num shampoo ou num sabão líquido e depois eu enxago e coloco um pouquinho no amaciante ou no condicionador. tá? Então, vamos para a parte de fora agora. Eu quero fazer toda a parte aqui de... de baixo primeiro para depois a gente ficar na tampa porque a tampa é o que a gente vai demorar mais, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou medir novamente, tá? Aqui eu tenho 4.1 por 26 e por... deixa eu ver aqui, 18.7 Então, eu preciso de faixa de 4.1 vem aqui com a guilhotina Oi, Roberta! Pode sim, Roberta! Pode envelopar sim! Então, vamos lá! Deixa eu pegar outra folha dessa só para eu dar uma olhada aqui para eu não cortar ela errada. É assim, meus. 4.1 Vamos lá! 4.1 Tem que ser bem certinho as medidas, tá? Essa caixa, sim, tem na Mansão das Artes, tá? Para quem não é aqui de São Paulo, tem também no site, tá? Ixi, meninas, eu acho que vocês estão devagar aí, hein? Não estão querendo ganhar. Essa coleção é a coleção Bons Momentos da Lito Arte. Não estão querendo ganhar o sorteio hoje não, hein? Vão marcando aí as amigas. Deixa eu só confirmar as medidas para a gente não cortar nada errado. 18.7 Essa caixa é linda, né? E a gente vai fazer um Shaker Box dentro dela. Você sabe onde que é, Paulinha? A loja física fica na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4.380, tá bom, gente? E quem é fora de São Paulo tem o site www.mansãodasartes.com.br O que é isso? 26. Vamos lá. Então, vamos colar a partezinha de fora. Eu falei que eu não ia usar o pincel, mas eu vou. Então, vamos pegar esse daqui. Eu não tenho outro aqui porque eu levei tudo para o ateliê. Vou pegar esse daqui que é um pouquinho mais largo. ó, então aqui, como tem essa borda aqui, eu faço, eu passo com o pincel, tá? Se não tivesse essa borda, eu iria passar com o rolinho. então eu venho aqui, ó, quem tem medo pode passar uma fita crepe para preservar a borda e não sujar, tá? pegar o meu papelzinho, vejo aqui para não deixar de ponta cabeça, tá bom? Ó, ó, posiciono certinho, vejo se está certinho aqui, ó, na parte de cima e venho com a minha espátula. Aqui precisa mais de cola, ó, eu gosto de passar com rolinho, gente, porque o rolinho vem mais cola do que o pincel. Opa! Eu vou pôr um pouco mais para não correr o risco de ficar com bolinhas de ar. posiciono, posicionei, venho aqui, ó, tem excesso, é só limpar. Aqui eu já dou uma passadinha também, ó, do, porque se sujou ali de cola já limpa. Deixa eu ver aqui, passou uma pergunta. não sei se tem no site da mansão, tá? A guilhotina e a base de corte. Essa base de corte aqui, ela é de... Deixa eu ver aqui se tem as medidas dela. É a A1, tá? A1, dupla face, ela tem... Aff, eu não consigo nem ver a medida dela aqui, peraí. 60 por 87 por 90, 60 por 90, tá? Ó, venho com a dobradeira e passo nos cantinhos, tá bom? Oi, Jane, tudo bem? Ó, agora eu vou colar aqui essa lateralzinha, tá? vou vir com a cola, vou pegar bastante cola pra eu esticar e pra não ficar faltando, tá bom? Lembra que eu tenho que tentar preservar aqui a minha bordinha da peça. Verifico se não tá de ponta cabeça e colo. Peraí que eu só vou acertar aqui pra eu mostrar pra vocês. Ó, e aí venho aqui, posiciono meu papel e venho passando a estátula, ó. vamos pessoal. Passo aqui a dobradeira. lembrando, gente, que lá na Mansão das Artes vocês encontram uma variedade gigantesca de MDF de tintas, tá? Pincéis, é... furadores, tá? Aqueles furadores de scrapbook e fora que você tem um paredão lá maravilhoso de recorte a laser, tá? Super em conta uns preços super acessíveis que eu tenho certeza que vocês irão amar. Quem não conhece, por favor, e for aqui de São Paulo ou quando vier pra São Paulo, vá conhecer a loja, tá? E quem não puder, pode conhecer a loja virtual. Ó, posicionei, venha de novo aqui. Pessoal que tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo uma peça de MDF com os produtos da Litoarte e se chegarmos a 150 pessoas teremos sorteio, tá? E não se esqueçam de marcar três amigas aí, tá bom? vão marcando deixa só passar aqui um pouquinho a espátula vão marcando as três amigas essa tinta é a tinta nova da glitter chama pétala, tá? Pétala É da glitter tá, Paulinha? Ó, vamos passando aqui a cola já estamos terminando tá, Aqui essa parte pra começar a parte de cima posiciono É verdade, né Selma? Não dá vontade de comprar tudo? É verdade, né Ebeli? Lembra das nossas aulas, das festas que a gente fazia? Ó, aí eu venho aqui passando lencinho umedecido tudo em volta aqui porque se tiver excesso de cola eu já dou uma limpadinha, tá bom? Eu só vou limpar aqui a minha mão pra tirar um pouco da cola que pegou Vou dar uma olhadinha aqui nos cantos pra ver se não tem nenhum cantinho levantado eu gosto de passar dobradeira assim, ó tá tudo coladinho agora aqui embaixo ó eu vou colocar papel também tá? Então aqui embaixo é bem simples vocês vão escolher o papel que você quer e colar aqui então vamos dar prioridade pras peças principais e fundamentais da caixa tá porque como você já aprendeu a colar aqui dentro aqui a lateral aqui o fundo você tira de letra tá agora vamos para essa parte aqui que eu gosto muito então primeira coisa que eu vou olhar é onde tem a dobradiça vou posicionar aqui na minha frente a minha peça e eu vou escolher esse papel aqui olha tá que eu quero que ele fique bem delicadinho então esse papel aqui que tem escritas tá bom era muito bom né Ideli ó posiciono aqui olha na minha peça e aí eu vou pegar uma lixinha de unha segura o meu papel tá eu vou ensinar vocês agora a fazerem o desenho da tampa tá então eu vou pegar aqui ó minha lixa de unha e eu aqui não tenho recorte que é a parte do vidro eu vou vir aqui ó marcando com a minha lixa deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui sem mexer o papel pra vocês verem aqui eu marcando ó segura eu não posso deixar ele mexer tá bom ó eu vou fazer todo o desenho aqui olha do meu da minha caixa aqui no papel uma lixinha de unha tá sempre assim ó vindo de fora pra dentro devagar com calma não pode ter pressa na hora de fazer isso pro papel não mexer e também pra você não rasgar o seu papel de preferência peguem uma lixinha nova tá que a minha já tá bem velhinha então dá mais trabalho pra marcar olha eu mexi ele aqui tem que tomar cuidado com isso tá gente pra não mexer se vocês tiverem medo vocês podem colocar uma fita crepe tá pra ele não mexer posiciona põe uma fitinha crepe e aí eu vou virando aqui ó pra eu ir fazendo o meu desenho deixa eu ver se eu tenho outro aqui o que está dando um aí a e a 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 Obrigado.